Salve rapaziada, mais um diazão aqui de treino Nissan, pra quem que nós tromba? Salve rapaziada, meu grau. Hoje nós vai fazer um videozão aí, ó, só dele. Responsa. Só dele, mano. Vai ter que raspar a mão no chão, é cruzar, é... Mano, o cara é zinca no grau de rua, mano. O cara é problema. Eu queria gravar tipo um video na quebrada mesmo, né, município? É, então. Dentro da quebrada. Dentro da quebrada, mano. Brincada. Só que o que que rola, mano? O dia aqui tá muito corrido, velho. O dia tá corrido demais, aí os mano, tipo, um mora num lugar, o outro mora num outro, acaba que nós não se tromba. Mas agora aqui vai dar uns graus da hora, entendeu? Uns graus da hora. Aqui, mano, o espaço é o mais zinca, rodograu, né, município? É o, mano... É o paraíso, mano. É o paraíso, 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 mano. E hoje, mano, dá a ideia do videozão aí, como é que vai ser aí. Mano, o bagulho vai ser como, rapaziada? Meu parceiro com o mil grau aí, sem palavras. E lá de Brasília, eu tenho a satisfação aí quando a gente dá um grau, certo? E, mano, sem palavras, de verdade. Vai bem bravo o grau, né? É, vamos dar aquela chavaiada, certo? Certo, rapaziada, vamos aí, ó, já para o grau, mano. Já deixa seu like aqui no video, mano, se inscreva no canal, quem não for inscrito, pode pá, e é nóis, vamos para o rolê. Olha o quebrão! Se liga, sem as mãos. Será que o moleque é embaçado? Mano, no controle, o piloto automático que fala, né, família? Pegou de novo. Pé no banco. Outro quebrão. Ó, desligou, abriu o tanque, sabe? Mano, o moleque é embaçado, família. Esse vídeo aqui, mano, deveria ter, mano, uns 100 mil likes, velho, que o moleque é brabo. Olha aí, velho, a tranquilidade. Cruzou. De olho no de lado. Pé no painel. Os pés no banco. Ah, mano, na embreagem. Suí, mano, cê é louco, velho. Que moleque embaçado, velho. Só quebrou um pesado, velho. Corte que fala, né? Aí. Mano, o tanque segurando o maior controle. Parou, zerou. Vai voltar. Não, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A terra do grau, mano, aqui. Vixe. Famoso bate e volta. Controle de ladinho. De novo, de novo, mano. Vixe, mano. Ah, embaçou, embaçou. Chave vai passar pra mim. Quase que ainda ligo, mano. Mas o asfalto tá descaído aqui, ó. É descaído. Se não, eu ligava ainda. Olha lá, ó. Vixe. Que moleque embaçado. Mano. Só não deu pra ligar porque a descaída tá assim, ó. No vídeo, muitos, mano, não vêem mais isso aí. Bora. Isso aí, mano, julga demais. Julga demais. Julga de... Julga demais mesmo. Ó. Sem embreagem. Subiu. Passou de marcha. Tirou a mão. Quebrou. 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 Raspou. Mas sem dó, velho. Acelerando. Abriu o tanque. Sem as mãos. Me dá a mão, mano. Na hora que vai dar, me dá a mão. Não, tu me dá a mão. Não, tu me dá a mão. Sabe? Esse aí, mano, é o famoso Ricardo Muniz. Moleque zinca. Ó, será que vai vir uma mão no chão agora, velho? Mão no chão. Mão no chão, Muniz. Ó. Vixe. Tá, mano. Voltou e dá, velho. Roda parada, mano. Olha aí. Chave na minha mão, ó. Chave na minha mão. Desligada. Desligada no controle. Pegou a chave de novo. Vai zerar, desligada. Ah. Vai sair já andando no grau. Ó, vai sair andando. Vai sair andando no grau. Bota fé. Saiu andando, família. Cê é louco, hein, velho. Roda parada, hein. Quem é do grau tá ligado que roda parada, mano. É duas vezes mais difícil. Ira embora com dois pés no banco. Mano no chão, Muniz. Agora, mano. Manda o mano no chão. Mano no chão. Ó, pé no painel. Vai mandar o mano no chão agora, velho. Agora vai o mano no chão, família. Que cês tanto gostam aí. Mão no chão. Tanque aberto. Pé no painel. Ó. Não foi. Balançou a moto. Mas vai. Certeza que vai. Ó os manis. Salvei. Pé no painel, mão no tanque. Olha lá, ó. Vai soltar o guidom. Tá ventando. O vento tá forte, né, Muniz? O vento tá forte. Tá sacaneando, mano. Ó, vamos ver agora. Abriu o tanque. Desligou a moto, né? Ó, mão no tanque. Como é que é embaçado? Cruzado. Ligou de novo. Tava desligado, fiado. Abriu o tanque. Ligou de novo. Mete marcha. Cruzou. Quebrão, mano. Só do lado. Ó. Só na embreagem. Só na embreagem, mano. Sem palavras pra esse moleque, véi. Sem palavras mesmo. Moleque é professor. Professorzão mesmo. E de fundo a favela, né, família? Acabou a bateria, mano. Mas como é que foi o vídeo? Como é que foi o vídeo? Dá ideia, Muniz. Mano, o bagulho... Saiu da hora, mas o foda é o vento aqui. Fala aí, meu parço. Não, tá ventando, mano. Aqui, como lancei outros vídeos já anterior, vocês vai ver, mano, que tá sempre chovendo. Esse crime de chuva. Venta demais, mano. Aí, desse jeito, ventando, mano, os graus saiu brabo. Certeza, vocês viram aí, mano. Acompanho o moleque, vocês vão acompanhar aí também. Vocês vão estar ligados, mano. O moleque, mano, destruiu no vídeo. Isso é louco. Mano, ficou brabo. Dá ideia. Dá ideia. Eu saí logo no canal meu grau, meu parceiro. É nois, viado. Total. E é isso. E depois nós vamos aqui, ó, pegar umas aulas com o Muniz. Tá ligado. Eu vou pegar umas aulas com o professor aqui que o bagulho é louco. Pode ir pra família. Se inscreva, ativa o sino, mano. E é o seguinte, já deixa o like nos vídeos pro YouTube e mandar notificação pra vocês. E as fotos-chave vai estar aqui, ó, nas redes sociais e na descrição. Firmeza? Um salve pra geral. E é nóis que voa.